Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha que delícia que a gente vai preparar hoje, olha, olha a textura, é macio, é fofo, um sabor incrível, é a torta de pãozinho amanhecido, gente, é muito gostosa, é uma maneira de você ganhar dinheiro também, se você tem um restaurante, uma lanchonete, olha aqui que maravilha que você pode fazer, certo? E é bem fácil mesmo, você pode vender assim aos pedaços, é muito gostoso mesmo, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Não esqueça de ativar o sininho pra você sempre receber as receitinhas, e se você gostou, deixa o like pra ajudar o canal, tá bom? E deixa comentário, você já comeu essa torta de pão amanhecido? Deixa aqui nos comentários, a gente adora saber se você gostou também, tá? Olha, eu vou provar essa delícia, hum, gente, incrível, faça mesmo, olha, comer ela fria ou morninha, é maravilhoso, vamos lá fazer essa delícia? Vamos direto a nossa receita, que ela é bem gostosa, e você aproveita assim o pãozinho amanhecido, né? Aqui eu tenho quatro ovos, tá? Inteiro, então eu vou colocar aqui dentro da batedeira, e vou bater na velocidade máxima, até que fica assim, sabe, bem espumando, fica assim aquela espuma bem grossinha, que é isso que eu vou fazer, tá? Só os ovos. Pessoal, olha como ficou, olha, tá vendo? Só os ovos, ó, os quatro ovos. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar uma caixinha de creme de leite, é aquele creme de leite de 200 gramas, tá? E já vou colocar também duas colheres de sopa, de duas a três colheres de sopa de lequeijão cremoso. Vamos dar essa misturada aqui, só pra dar uma envolvida, eu tô fazendo assim com o fuê, porque eu não quero que, eu quero que fique assim bem airado, tá? Prontinho. Agora nós vamos temperar. Então aqui eu tenho uma colher de chá de orégano, meia colherzinha de chá de pimenta do reino, e duas pitadinhas de sal, tá? Vou colocar tudo aqui dentro. 100 gramas de presunto, é fatiado, eu cortei assim, enquadradinho. E meia xícara de chá de milho, é meia latinha, tá? De milho em conserva. E meia xícara de chá também de azeitonas, eu tô usando a verde sem caroço, tá fatiadinha. Um tomate sem pele, tá picadinho também. Vamos dar essa misturada. E vamos colocar também o queijo parmesão, olha. Eu vou deixar um pouquinho, tá? Só um pouquinho pra gente finalizar. E o queijo mozzarella, que tem uma xícara de chá, eu vou deixar um pouquinho pra gente finalizar também. Agora eu vou retirar esse fuê, que já começou a atrapalhar, não é mesmo? Vamos misturar com essa colher, olha. Tudo bem misturadinho. Vamos reservar aqui do lado. E aqui nós vamos pegar uma forma, é aquelas formas assim de bolo inglês, pão inglês, né? Então, essa daqui é antiaderente, mas não tem necessidade de ser antiaderente. Mas você pode fazer naquela que você quiser. O que eu fiz? Passei bastante manteiga ou margarina, tá? Foi só isso. Essa forma, ela tem 28 por 11 e 7 de altura, tá? Bem untada, assim, com a manteiga ou... Aqui eu tenho dois pãezinhos amanhecidos. É pãozinho francês, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu cortei, eu cortei, assim, em pedaços deste tamanho. Uma fatia é da grossura, assim, de um dedo. E eu cortei ela, assim, mais ou menos em quatro, cinco pedacinhos, tá? Então, nós vamos colocar tudo aqui dentro, ó. Dá uma ajeitadinha em tudo. E vamos colocar... E tudo isso que nós batemos, aqui dentro. Mistura muito bem. Não vai fermento. Você vai falar, dona Dirce, não vai fermento? Não, não vai. Pessoal, olha, na minha deu até em cima, tá? Aí, se você tiver uma maiorzinha, tudo bem. Por exemplo, você vai dando, assim, aquela batidinha na forma, assim, ó. Que ele vai se assentando, tá bom? Agora, nós vamos pegar esse restante dessa mussarela e vamos fazer isso, ó. Tá? Só vai colocando aqui por cima. Que dá um sabor gostoso, bem gostoso mesmo. E esse pouquinho de queijo ralado também, olha. Só polvilha, assim, por cima. E o meu forno, ele já está ligado a 180 graus, tá? Já tá quentinho. Ele vai demorar mais ou menos, pra assar, vai demorar mais ou menos uns 35 minutos, 40 minutos. Vai depender do seu forno. Eu coloquei aqui dentro, de medo que, de repente, ele dá uma estufada e possa sujar o forno. Mas, se a sua sobrou uma beiradinha, assim, um dedinho, não precisa, tá bom? Porque esse daqui não vai fermento. Então, agora, nós vamos levar pra assar. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? E aí, eu volto pra vocês, tá bom? E aí, eu volto pra vocês. 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 E aí, eu volto pra vocês.